Chamo-me Steven Albright, tenho 28 anos, sou casado e tenho um filho de dois meses. Trepar as árvores tem sido uma paixão para toda a vida, apesar de ter partido os dois braços em criança. Encontro com solo, inspiração e alegria nos seus ramos. Oferecem-me um ponto de vista único, seis metros acima do solo, onde o mundo parece completamente diferente. Num dia em que o meu carro avariou a caminho de ensinar ciências a alunos do ensino secundário, tive de o deixar na oficina durante a noite para substituir a bomba de combustível. É a história habitual de as peças não estarem disponíveis até alguém estar disposto a pagar. Por isso, fui deixado em casa inesperadamente cedo, onde a minha mulher e o meu filho me esperavam. Em vez de entrar em casa, dirigi-me à minha árvore de escalada preferida. A Georgia ainda não estava à espera do meu regresso e eu precisava da solidão para pensar numa forma de cobrir o custo da bomba de combustível sem acumular juros no nosso cartão de crédito. Vestido com o meu traje de professor, escalei a árvore sem esforço, encontrando um poleiro a cerca de trinta pés de altura. Apreciando a vista, apreciei o relvado bem cuidado do nosso vizinho, contrastando-o com a minha própria relva mal cuidada. Ao contrário dos reformados meticulosos, encaro os dentes de leão como flores de ar livre ou como potenciais ingredientes para saladas, dispensando o esforço de os arrancar. Sem vizinhos à vista, entreguei-me a um pouco de observação de pessoas, saboreando a emoção clandestina de observar sem ser notado. As minhas reflexões foram interrompidas por um movimento na janela do quarto do meu filho Jason, chamando a minha atenção num instante. Vi a minha mulher a deitar ternamente o nosso filho para a cesta da tarde. A visão serena quase me trouxe lágrimas aos olhos. Mas a tranquilidade desfez-se quando vi as mãos de um homem rodearem-lhe a cintura por trás. Apoderou-se de mim um terror instantâneo, temendo pela sua segurança. Em vez de resistência, Diorgia retribuiu, colocando as mãos sobre as dele e encostando a bochecha a dele. Era Clark Peterson, o nosso vizinho ou solteiro convicto ou do outro lado da vedação do quintal. Clark, a figura mais antipática da vizinhança, sempre agabar-se das suas aquisições e enfatizar a sua riqueza, afirmando que supervisionava a sua fortuna a partir de casa. Os homens desdenhavam as suas histórias como sendo falsas, enquanto as mulheres se agarravam a cada palavra. Eu desejava escutar as suas conversas. De repente, lembrei-me e tinha os meus aparelhos auditivos. Aqueles aparelhos anunciados ao 19,95 dólares, mas espere, meros amplificadores de volume, perfeitos para o volume baixo da televisão enquanto o bebê dormia. Guardava-os sempre no bolso da camisa para não os perder. Inserindo os aparelhos e aumentando o volume ao máximo, ouvia a conversa deles. Já sabes quem é o pai? Não, não quero saber. Pode ser tu ou o Estevão. Gostava de pensar que eram os dois, o homem que amo e o homem com quem gosto de fazer sexo. Achas que o Estevão não vai perceber? Acho que não. Vocês são suficientemente parecidos, não deve ser evidente. Espero que ele seja meu. Dá-me uma satisfação especial o facto de não só ter feito do Estevão um cornudo. Também o tenho a criar o meu filho. Não sejas má. O Estevão pode não ter jeito nenhum, mas vai ser um bom pai. Giorgia, este último ano foi o melhor da minha vida, graças a ti. Estou tão contente por poderes fazer sexo outra vez. Quanto tempo falta para a tua licença de maternidade acabar? Duas semanas. Estes dias que passamos juntos foram maravilhosos. Quem me dera que o Estevão e eu nos pudéssemos dar ao luxo de ficar em casa, a tomar conta do Jason, enquanto tu tomavas conta das minhas necessidades. Não vamos perder tempo. Quarto principal ou quarto de hóspedes? Que tal o chão, aqui mesmo? Vamos usar uma cama. Queimei-me no tapete da última vez que o fizemos no chão. Com um riso, saíram do quarto do bebê. O meu coração afundou-se à medida que a conversa deles destruía os ideais que me eram caros, o amor e a lealdade da minha mulher, o filho que eu acreditava ser meu. Não aguentei entrar. Em vez disso, desci da árvore e chamei um táxi para o bar vizinho. Sozinho no bar aquela hora da madrugada, procurei o conselho do atencioso barman. Confiei nele, procurando orientação. Ele, tendo ouvido inúmeras histórias, aconselhou-me a determinar a paternidade da criança. Depois, informei-me sobre um advogado de divórcio, optando pelo mais econômico. Reflectindo sobre a minha situação, apercebi-me das dificuldades financeiras que se avizinhavam por dividir os nossos rendimentos não seria suficiente para nenhum de nós, sobretudo devido à pesada hipoteca que ela insistia em fazer para casa. O barman advertiu-me para o consumo excessivo de álcool, sublinhando a gravidade das decisões que tinha de tomar. Nos dias que se seguiram, tentei disfarçar a minha angústia perante a Geórgia, atribuindo-a aos problemas comuns dos professores e expressões financeiras, incluindo a despesa inesperada com a bomba de combustível. Ela parecia acreditar nas minhas explicações. Mas quando o teste de paternidade deu negativo, contactei imediatamente o advogado. Numa breve reunião com o advogado, apercebi-me da triste realidade. A Geórgia asseguraria a casa, a pensão de alimentos e o sustento, enquanto o meu empréstimo de estudante se aproximava. Sem uma prova concreta de paternidade, a minha conversa ouvida por acaso não tinha qualquer peso em tribunal. Dividir as nossas poupanças era inconsequente e ela poderia manter o seu estilo de vida com o amante, enquanto eu passaria dificuldades, potencialmente perdendo o meu emprego de professor e entregando pizzas à noite. O meu emprego como professor estava por um fio porque o pai da minha mulher ocupava o cargo de superintendente distrital, uma figura rígida e sem sentido. Conhecendo as suas crenças inabaláveis na fidelidade e responsabilidade, incutidas na sua filha, previ que ele a defenderia veementemente de quaisquer acusações. A incerteza residia no facto de as provas se sobreporem ao instinto de um pai para proteger a sua filha. Mais uma vez, confiei no meu empregado de bar, embora desta vez o bar estivesse cheio, obrigando-me a esperar entre os pedidos de bebida. Ele aconselhou-me a confrontar a Georgia e depois a sair rapidamente da cidade. Deixar o amante dela, o pai do bebê, tratar das coisas. Se ela quisesse o divórcio, que pagasse as despesas legais. Preparada para confrontar a Georgia, esperei que o Jason estivesse a dormir para sentar à mesa da cozinha. As lágrimas brotavam-lhe nos olhos, dando a entender que ela sabia que tinha sido apanhada. Eu sei sobre tio Clark, há quanto tempo estão envolvidos. E sei que o Jason não é meu filho. Não pode saber isso. Eu nem sequer sei isso. Olha, o Clark é apenas. Eu sei que ele não é meu. O Clark pode ser a única opção, mas não me surpreenderia se houvesse mais. Eu não sou uma pessoa promíscua. O Clark é a única outra possibilidade. E como é que tens tanta certeza de que não és o pai? Deslizei um papel na direção dela. Isto diz que o ADN da amostra não coincide com o da amostra B. Eu sou a amostra, e o Jason é a amostra B. Como é que posso confiar nisto? Se achas que eu mentiria sobre isto, terei todo o gosto em fazer outro teste para o provar. E se for verdade? Está registrado como pai na certidão de nascimento. Qual é o teu plano? Aconselhamento? Separação? Não podes querer o divórcio. Iria arruinar-te financeiramente. A resposta é ou nenhuma das anteriores. Vou-me embora. Vou procurar trabalho noutro sítio e podes contar com o teu amante, o verdadeiro pai do Jason, para te sustentar. Posso processar o Clark por causa da pensão de alimentos, mas isso significa reconhecer o papel dele na criação do filho. Não quero ter nada a ver com a tua vida, a do Jason ou a do Clark. Se queres o divórcio, pede-o tu. Adeus. Levantei-me para sair. Espera um minuto. Temos muito o que discutir. Não vais fugir da tua família como se fôssemos descartáveis. Descartáveis? Trataste-me como se fosse descartável. Substituíste-me na tua cama, como pai do teu filho. Agora vais ver como o teu substituto se sai bem. E com isso, fui-me embora. Consegui um quarto de motel econômico enquanto enviava currículos para sistemas escolares de outros estados. Todos os dias, ensinava, antecipando a rescisão a qualquer momento. Eventualmente, o superintendente chamou-me para fora da sala de aula, uma situação intimidante para a maioria, mas eu senti que não tinha mais nada a perder. Que raio está a fazer? A fugir aos teus deveres de marido e pai. Quase te vi como o filho que nunca tive. Qual é a tua razão? Não podia continuar a partilhar a minha mulher com o seu amante, que é o verdadeiro pai do seu filho. Está a mentir. A minha filha não faria isso. Que provas é que tem? Senhor, considero uma pessoa honrada. Acredito que consegue ver a verdade, mesmo que ela desafie as suas crenças. Tem um relatório médico que mostra que não sou o pai do Jason. Eu tenho. Deixa-me ver isso. Entregando-lhe os papéis, esclareci que eu era a amostra, o Jason era a amostra B e ofereci-me para voltar a fazer o teste. A sua atitude severa suavizou-se ligeiramente. Que provas tens do caso dela? Eu estava numa árvore à porta do quarto do Jason quando... Estava ontem? Sempre gostei de trepar as árvores. Nesse dia, a recuperar da reparação inesperada do meu carro, vi a Dior de e o nosso vizinho no viveiro. Ouvi a conversa deles através de aparelhos auditivos amplificados. Era evidente que estavam a ter um caso, sabendo que ele podia ser o pai do Jason. Custa-me acreditar nisto sobre a minha filha. Eu tinha a mesma descrença. Não fazia a mínima ideia. Eu amava-a profundamente. Disseste-o amava. Já não a amas? Não sei dizer. É difícil desfazer-se de um amor tão forte. Mas a cada dia que passa, a realidade corta-o. Mas, Estevam, fugir é a solução? Não podes falar com ela? Procurar aconselhamento? O maior problema é que não consigo esquecer o facto de ela me ter traído durante mais de um ano. Isso significa que todos os huamutim durante esse tempo foram uma mentira. Não consigo esquecer que ela teve um filho com o amante e esperava que eu o criasse. Se o Jason fosse meu, eu poderia pensar em resolver as coisas se ela acabasse com o amante. Mas ela estava a planear continuar com esses casos. Para mim, o aconselhamento parece-me inútil. O divórcio não me favorece financeiramente. Apesar da infidelidade dela e da ascendência do Jason, eu teria de a sustentar. No entanto, ela poderia estar melhor se o amante assumisse a responsabilidade. Teria a vida amorosa que ela dá prioridade em relação à minha. Começar de novo noutro lugar parece ser a minha única forma de avançar. Lamento o estresse que isto causa a si e a sua mulher. Não mereceis o que ela fez, mas eu também não. Então, qual é o teu plano imediato? Candidatei-me a escolas noutros estados. Os professores de ciências do ensino médio são muito procurados. Mas tu tens a chave. Uma má referência sua pode prejudicar as minhas hipóteses. Estou a contar com a sua integridade para defender a verdade. Vou esperar que confirme antes de decidir se preciso de mudar de carreira. Vou descobrir rapidamente. A Geórgia não me pode mentir quando confrontada. Eu volto a contactá-lo. Obrigado, senhor. Geórgia. Preferi andar descalça sobre brasas do que enfrentar o meu pai neste momento. Não tenho a certeza do que ele sabe, ou pior, suspeita sobre a verdade por detrás da partida do Steve. Só espero que ele ainda não tenha falado com o Steve. Olá, pai. Entra. Queres pegar no teu neto? Não. Podes pô-lo no parque? Preciso de falar contigo. Parece estar a falar a sério. O Estevam e eu estamos a passar por uma fase difícil, mas ele volta assim que acabar de amuar. O que é que se passa? Tenho um cotonete. Fazes ideia para que preciso dele? O meu coração acelerou. Queres verificar se o Steve é o pai? Por quê? Podias dizer-me agora e poupar-me o trabalho. Eu não podia mentir agora. Sinceramente, não sei. E não sei por que é que isso importa. Santo Deus! És assim tão alheio? Acabaste de admitir que pode não ser do teu marido. Quantas outras possibilidades? Pai, eu não sou promíscua. Só há uma outra opção. Mesmo uma pessoa para além do teu marido significa, e sabes que mais? Por que não pedes o divórcio se estiveres envolvida com outra pessoa? Assim, poderiam ter um filho depois de voltarem a casar. Não estou apaixonada pelo Clark. Ele preenche algo que o Steve não preenche. Eu amo o Steve e quero viver com ele. Podemos ter os nossos próprios filhos mais tarde. Não percebo por que é que o Steve está tão chateado. O Clark e eu somos íntimos há quase um ano e o Steve nunca disse que se sentia negligenciado. Quando ele perceber, virá para casa ter conosco. Eu até acabo com o Clark se o Steve insistir. O que é que aconteceu à minha filha? Não acredito no que estou a ouvir. Muitas pessoas têm relações abertas hoje em dia. O Steve devia perceber que um parceiro não pode satisfazer todas as necessidades. Talvez eu devesse ter falado com ele, mas isso não é motivo para o divórcio. Acabamos aqui. Estás fora de contato. Só para que saibas, a tua mãe e eu estamos do lado do Steve. Não atio ao teu filho, até resolveres isto. Tu sabes distinguir o certo do errado. Não te incomodes em voltar a dar aulas. Estás despedida. Vou processar por quebra de contrato. Ótimo, vamos publicitar o seu despedimento. Não me vou esquivar a isso. Os meus princípios são mais importantes do que a minha posição. Eu demitir-me ia antes de apoiar uma adúltera. Ele foi-se embora. Eu estava a chorar. O meu marido tinha me deixado e o meu pai tinha me deserdado. Precisava de apoio. Clark, podes vir cá, por favor? Preciso de ti. O Steve está aí. Não, ele foi-se embora. O meu pai acabou de sair e gritou comigo. Por favor, despacha-te, preciso de ti. Estou a caminho, querida. Em minutos, ele estava à minha porta. Ó, Clark. O Steve foi-se embora, disse que ia fugir. O meu pai despediu-me e não me apoia. Só te tenho a ti. O que é que vamos fazer? Clark fez uma pausa. Vai ficar tudo bem. Agora não escondemos o nosso amor. Sou bom a transformar obstáculos em oportunidades. Vais ajudar-me a mim e ao Jason? Ele é teu filho. Ainda bem que tiveste um filho meu. Vou tomar conta de ambos. És fantástica. O que é que se segue? Divorcia-te do Steve, casa comigo. Eu mudo-me para cá. Vou vender a minha casa. Preciso de um novo emprego, o ensino está fora de questão. Não há trabalho para ti. Eu tenho dinheiro. Cria o nosso filho. Pense em mais filhos. És tão solidário. Mais do que apenas luxúria? Vamos celebrar na cama. Perfeito. Depois de o Clark sair, sentindo-me pedrada, encontrei o burbom do Steve, embebedei-me um pouco e liguei ao Steve e ao pai. Disse-lhes, em vão para o inferno. Despachem o divórcio para eu casar com o Clark. Nada de pensão de alimentos ou apoio. O Clark compra a casa do Steve. Não é preciso dinheiro nem trabalho de nenhum de vós. Steve. Inesperadamente, o telefonema trouxe um tom diferente. Em vez de uma negação ou de um confronto, ela planeou um divórcio simples que não me devastaria financeiramente. Talvez eu não precisasse de me mudar, especialmente se a Georgia já não estivesse a seguir a carreira de professora. Falei com o pai de Georgia, que recebeu uma chamada semelhante. Ele estava aborrecido com as acções da filha, apensivo por ver menos o neto, mas aliviado por não sofrerem financeiramente. No entanto, desejava que ela sofresse mais consequências pelos seus actos. Esperar pelo telefonema do advogado pareceu-lhe uma eternidade. Georgia. Não me lembro de uma altura mais feliz. Clark visitava-a com frequência, o secretismo tinha desaparecido, embora a sua adaptação à paternidade fosse tardia. Solteiro convicto, não sabia nada sobre mudar fraldas. Contratei um advogado e o Steve foi notificado. Ao acelerar o divórcio, em breve eu seria a senhora Clark Peterson. Mudar o pai do Jason no papel apagaria qualquer memória do Clark não ser o seu pai. Os meus pensamentos voltaram à nossa lua de mel tropical. O Steve tinha sido decente, mas o Clark era melhor. Eu devia ter percebido melhor. Dois meses depois de termos sido felizes, telefonei ao Clark, com a sua refeição preferida. O telefone dele estava mudo. O Jason e eu fomos à casa dele. Estava escuro. Um sinal de o vendido no exterior, divisões vazias no interior. Tentei encontrar explicações, talvez ele se tivesse mudado temporariamente, enviado móveis para limpeza ou vendido para o nosso futuro comum. Em casa, a espera pela chegada do Clark para aliviar as minhas preocupações pareceu-me uma eternidade. Fiz inúmeros telefonemas, deixei mensagens de voz. Sem resposta. O pânico instalou-se. Não conhecia a sua família nem os seus amigos. A polícia e os hospitais não deram em nada. Depois, contatei o seu agente imobiliário, o Clark tinha vendido a casa e mudado para fora do estado, segundo o agente imobiliário. Depois de telefonar insistentemente, Clark finalmente atendeu. Onde estás? Estás bem? És muito persistente. Fui-me embora. Não vou voltar. Um pai caloteiro confirmado. Tenho mais filhos por aí. Talvez implorar ao Steve para voltar. Mais os planos, as promessas. Não tens bom senso, mas és bom na cama. Tenho de ir, a mulher do vizinho está a apanhar banhos de sol. Adeus. Fiquei a olhar para o espelho. És mesmo um idiota. Não havia ninguém a quem ligar. Os amigos estavam do lado do Steve. Os pais talvez oferecessem alguma ajuda, como para quem está em apuros. O Steve, quase divorciado, não se compadecia. Eu tinha o que merecia. Não conseguia telefonar a ninguém, sentindo-me demasiado envergonhada por ter desrespeitado aqueles que um dia cuidaram de mim. O amor e a confiança de Jason eram a minha tábua de salvação. Outras preocupações surgiram, hipoteca, contas, seguros, compras. Procurei ajuda, recebendo senhas de alimentação e assistência social, isolando-me, vendo DVDs antigos enquanto a minha vida se desmoronava à minha volta. Jason era a minha única fonte de alegria fugaz. Um dia, acordei num hospital e chamei pelo Jason. Ele estava com os avós. Aliviada, apercebi-me do quão monge tinha caído, o meu próprio bem-estar não tinha importância. Chegou uma funcionária dos serviços de proteção à criança, que colocou o Jason num lar de acolhimento, a não ser que eu voltasse a estar apta. Nada de delicadezas, apenas negócios. Doeu-me. Os meus pais trouxeram o Jason. Ele agarrou-se à minha mãe, evitando-me. Esperava que ele esquecesse este tumulto. O Steve visitou-me, surpreendendo-me. Vieste para te vangloriares? Eu cuspi. Georgia, eu segui em frente. Então por que estás aqui? Quero ver-te ficar boa. O Jason precisa de ti como mãe. Ninguém precisa de mim. Deixa-me em paz. As lágrimas de Estevão escorreram, mas depois uma mulher pôs-lhe o braço à volta. Ele tinha outra pessoa com quem seguir em frente. Foi muito doloroso para mim. As máquinas começaram a apitar. Acordei num quarto simples, sem máquinas, apenas com um vestido simples. Uma ala psiquiátrica, um refúgio seguro para não estragar nenhuma vida. Foi bom. Os terapeutas pressionaram-me a assumir responsabilidades. Eu queria gritar, mas eles insistiram. Os meus pais visitavam-me, mas não traziam o Jason. O Jason só me preocupava com o bem-estar dele. Só esperava que ele não se tornasse como eu. É suposto escrever um diário sobre o meu passado e as minhas esperanças para o futuro. Estou cansada. Sem futuro. Estive. O funeral foi simples. O Jason agarrou-se à minha mulher. O meu ex-sogro orquestrou o nosso encontro. A minha mulher está à espera. Parece-me correto. A minha mulher está à espera. A minha mulher está à espera. Obrigado.